Hoje estarei ensinando como fazer a batida com algumas frases. A ideia aqui é a gente fazer a batida falando algumas frases que encaixam naquele ritmo. Com isso a gente faz o treinamento de batida e um treinamento de voz, junto com aquele ritmo que a gente está tocando. Isso ajuda muito na maneira de tocar, na maneira de cantar e é bem fácil. Essa ideia surgiu durante uma aula que eu estava dando a um aluno semana passada. Eu criei algumas frases e encaixou direitinho naquela batida. Vou passar agora para você e no final vou dar algumas dicas como você criar outras frases que ajudem você a tocar a batida, porque é importante você começar a criar as suas também. Não esperar só que eu lhe dê pronto, porque se você esperar só que eu lhe dê pronto, você vai ficar dependente de minha vida toda. E a ideia não é essa, a ideia é você tocar sozinho, sem precisar de ninguém. Então se ainda não está inscrito, se inscreva aí, deixa o seu like, o seu comentário, principalmente depois que você assistiu o vídeo. Comenta o que você achou, beleza? Bora lá! Olha só, a gente vai usar essa batida, que começa subindo, depois desce, sobe uma, desce, sobe outra, desce, sobe outra, desce. Você vai subir três vezes e descer três vezes. Dessas três vezes que você subir, você vai subir uma e descer. Aí dá uma pausa, sobe e desce de novo, dá outra pausa e sobe e desce mais rápido e desce de novo. Imagine três casais. O primeiro casal junto, o segundo mais afastado deles um pouco e juntos. Três casais juntos, olha só. Um aqui, tem um espaço entre eles, outro aqui, mais outro espaço e o terceiro casal aqui. Seis pessoas, três casais. O primeiro casal, a batida sobe e desce. O primeiro casal foi. Aí pausou. Aí subiu o próximo, desceu. O próximo aqui já é mais perto. Sobe mais rápido e desce. Dessa forma aqui, olha. Ó, o primeiro casal. Deu um espaço. O segundo e o terceiro. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Faz o primeiro casal. Subiu, desceu. Deu uma pausinha. Subiu, desceu de novo. Aí a outra pausa já é menor. Sobe e desce rápido. Deixa ele estar aqui, olha. O que é que essa frase diz pra você? O violão está nos dizendo uma frase. Quando a gente toca uma harmonia ou uma melodia, quando a gente faz acordes ou uma escala, um solo, alguma coisa, o violão fala com a gente. Ele nos diz coisas. Ele nos diz frases. São essas frases que a gente vai reproduzir aqui. E que você tem que aprender a ouvir o que ele está dizendo. A falar a língua dele. A ouvir e interpretar o que ele fala. Por exemplo, quando ele faz isso aqui, por que eu falei três casais? Por que ele fala a frase casal tradicional? Olha só. Casal tradicional. A primeira frase que a gente vai usar. Casal tradicional. Casal tradicional. Tenta aí. Veja se não fala exatamente isso. Subiu, ó. Casal. Desceu. Tra-li-ci-o-nal. Aí nisso você vai seguir. Num acorde só. Outro detalhe que eu quero falar pra você. Tem gente que fica numa agonia pra mudar de acorde. Que é por isso que não aprende logo. Já falei, gente. Treina logo num acorde só. E essa batida é num acorde só. No que você quiser fazer. Não precisa ficar trocando. É uma frase. Não é uma música. Casal tradicional. Primeiro você vai aprender essa frase. Depois outras. Depois você vai inventar outras por sua conta. Depois vai juntar frases e formar a música. Não ficar com loucura querendo correr aquela pressa toda. Tenha calma. Tenha paciência. Estressado basta eu. Olha só. Casal tradicional. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Casal tradicional. Casal tradicional. Você pode ir rápido e pode ir devagar. Casal tradicional. Firme. Um pegada. Não é assim. É. Casal tradicional. Casal tradicional. Casal tradicional. Antes que venha me crucificar. Porque estou falando casal tradicional. E não estou falando outro tipo de casal. Você pode criar frases aí do jeito que você quiser. Eu já expliquei desde o início. Você pode criar frases aí do jeito que você quiser. Não precisa ser só casal tradicional. Eu fiz casal tradicional. Justamente porque estive numa discussão com o pessoal essa semana. Sobre os casais de hoje. Então se você achar que o seu casal, o seu tipo de casal encaixa nessa batida e em outra. Você faz. Só que eu estou falando que o casal tradicional encaixa em cima. Olha só. Casal tradicional. Casal tradicional. Casal tradicional. Pode acelerar, pode ir devagar. O casal tradicional sempre dá frutos. Olha só. Casal tradicional. É uma coisa chocante que é para você lembrar. Justamente para isso. Escuta o violão aí. Vê se ele não está fazendo exatamente isso. Casal tradicional. Casal tradicional. Casal tradicional. Casal tradicional. Encaixou a batida, aprendeu a batida aqui. Você pode criar suas frases. Vamos criar outras agora para ver. Tem gente que começa ficando antes de ser um casal. Quando fica, se amarra. Olha se ele não está fazendo exatamente isso. Olha se ele não está fazendo exatamente isso. Tem outra aluna minha que ia viajar. A gente estava fazendo isso. Aí eu falei para ela fazer assim. Eu quero viajar. Eu quero viajar. Eu quero viajar. Eu quero viajar. Eu vou para o Brasil. Eu vou para o Brasil. Aí você sai usando a sua criatividade. Fazendo frases. Encaixando na batida. Qualquer outra batida que você for fazer. Começa a prestar atenção. O que o violão está te dizendo. O que o violão fala com você. Por exemplo. Essa semana eu compus mais algumas músicas. Em algumas escalas. Toda escala que eu toco. Eu faço uma música. Estava estudando algumas coisas dos modos gregos. Ao ouvir as escalas. Eu fiz algumas músicas. O cara que estava comigo ficou até impressionado. Toda frase que tu pega. Tu faz uma música. Eu disse. É que o violão fala comigo. O violão fala com a gente. É só aprender a ouvir o que ele está nos dizendo. Coloque isso na sua cabeça. Que isso é uma dica de ouro. O violão sempre fala com a gente. Quando a gente toca. O violão sempre está dizendo alguma coisa para a gente. Ele sempre está nos dizendo frases. Palavras. Só resta a gente aprender a interpretar aquilo que ele nos fala. E como que a gente interpreta. Como que a gente entende o que o violão está falando. A gente entende o que ele está falando. Tocando. E praticando cada vez mais. Até acostumar com aquele som dos acordes. Ou das escalas. A gente vai saber o que ele está dizendo. Dessa forma. Como que você aprende a falar. Você aprende a falar. Ouvindo as pessoas falar. E reproduzindo os sons. Repetindo as palavras. Repetindo as palavras. Dessa mesma forma você faz um violão. Vai tocando, tocando. E ouvindo o que o violão está dizendo. Encosta o seu ouvido aqui. E presta atenção no que ele está te falando. Como se fosse uma pessoa falando com você. Não tocar aqui. Ah, estou pensando na novela mais tarde. Ou no jogo que vai ter hoje. Não. Presta atenção no que você está fazendo. Você está tocando violão. Concentra no violão. Não vai mudar a sua vista para outro lugar. E começar a pensar em outra coisa. Enquanto a mão está. Não adianta. Não serve. Depois que você tiver treinado bem muito. Que estiver afiado nessa frase. Casal tradicional. Nesse sobe e desce. A gente vai treinar a mudança de acorde. Para saber a hora certa de mudar o acorde. É só você fazer isso aqui. Casal tradicional. Você vai mudar mesmo no O. De tradicional. O. Nal. Casal tradicional. É a hora que a mão sobe a terceira vez. O. Aí muda. Aí desce do próximo acorde. Olha só. Casal tradicional. Casal tradicional. Casal tradicional. Casal tradicional. Isso é um passo muito importante para você que quer tocar e quer cantar. Começar a falar frases junto com a melodia. Junto com a harmonia do violão. É só praticar aí da forma que eu te falei. Se inscrever no canal. Deixar o seu like. O seu comentário. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.